Cruzeiros são nada mais do que resorts sobre o oceano. E quem nunca quis fazer uma viagem de cruzeiro? Esse vídeo, pessoal, é para mostrar para vocês que as viagens de cruzeiro não só são possíveis, como podem estar mais fáceis do que você imagina. Então venha comigo, sou o professor Matheus da EasyCompatibaya para mais um vídeo em inglês para viagens parte 8 Viajando com o navio de cruzeiro. Let's do it! Antes de mais nada, é importante nos lembrarmos que navios de cruzeiro ou mais conhecidos como cruise ships são imensos resorts sobre a água, tá, pessoal? O navio de cruzeiro é bem completo, tá? Para você poder aproveitar diversão, entretenimento, comida, boa parte da gastronomia e bebidas, tá? E tudo isso, pessoal, comprando um pacote único, tá? Eu quero começar esse vídeo explicando o fato que é importante você saber caso você queira fazer um cruzeiro. Primeiro é que não existem companhias de cruzeiro brasileiras, tá? Existem companhias norueguesas, americanas, espanholas, italianas, que são as mais famosas, tá? E eles fazem o que nós chamamos de temporada brasileira. Como funciona o navio de cruzeiro, pessoal? O navio de cruzeiro, diferente de um navio de carga ou diferente de um outro tipo de navio, ele não tem exatamente uma rota de ir e voltar, tá? O que acontece? O navio de cruzeiro, ele vai para um porto determinado, então, por exemplo, ele vem para o porto de Santos e ele vai ficar um período aqui no Brasil fazendo cruzeiros. Então, ele sai de Santos e vai para Rúzios, volta para Santos. Ele sai de Santos, vai para Montevideo e aproveita no caminho e passa por Ponta de Leste, Buenos Aires, volta para Santos. Ele sai de Santos e vai para Fortaleza, João Pessoa e volta para Santos. Então, pessoal, ele vai ficar uns dois, três meses aqui no Brasil fazendo o que chamamos de temporada brasileira, que é quando você sai de um ponto no Brasil e volta para outro ponto no Brasil. Depois desses dois, três meses, ele vai para outro lugar, por exemplo, ele vai para Marrocos. Então, se você, por exemplo, quiser pegar essa rota, sair de Santos e ir para Marrocos, você pode, só que ele não vai voltar novamente para o Brasil. Você vai ter que pegar um avião e voltar. Por quê? Porque aí ele vai começar a temporada marroquina. Então, ele vai de Casablanca para Itália, da Itália para Espanha, Espanha para França, da França de volta para Casablanca. Aí ele vai de Itália para França, França para Itália, Itália para Espanha, Espanha para França para Itália e ele vai criar uma nova rota. Depois desses dois, três meses, ele vai para os Estados Unidos e aí é a temporada americana. Então, você pode, por exemplo, sair de Marrocos e ir para os Estados Unidos. Só que para voltar para o Marrocos, você teria que pegar um avião, tá? Esse é o primeiro ponto importantíssimo de entendermos sobre navios de cruzeiro. O navio de cruzeiro, pessoal, ele é um resort sobre a água, como falei no começo do vídeo. E é legal vocês verem em nossos vídeos anteriores sobre inglês para viagens o que é um resort. Resort, pessoal, é um hotel bem completo do qual você não precisa sair se você não quiser. Então, o navio de cruzeiro, ele é abastecido com pool, que é a piscina, tá? São geralmente piscinas maravilhosas. E curiosidade, quase todos os navios de cruzeiro do mundo utilizam água salgada na piscina. Por quê? Porque eles não têm um sistema grande o suficiente para utilizar ou armazenar água potável o suficiente para ter a troca da piscina, tá? Normalmente tem o gym, que é a academia, tá? As academias normalmente são muito bem equipadas, é material de última geração, tá? Cassino, tá? Quase todos os navios de cruzeiro do mundo têm cassino, beleza? Lembrando que, assim, pessoal, o navio, ele está em águas. E em águas, a lei é um pouco diferente da lei em terra. Então, por exemplo, dentro do Brasil não é permitido cassino. Então, os cassinos na temporada brasileira só vão funcionar quando o navio sair de águas brasileiras e entrar em águas internacionais. Por isso que o navio de cruzeiro, ele se distancia tanto, né, da costa. Quando eu viajei em 2012, a lei contra fumar em ambiente fechado era só de São Paulo. E como nós fomos para Búzios, nós saímos de São Paulo, ficou durante um tempo, sem poder fumar, e depois de um tempo foi avisado. Atenção, aqui é o capitão. Então, a partir do horário tal, estaremos em águas cariocas e poderemos fumar. Ou seja, a questão ali era que você poderia fumar desde que você não estivesse em águas paulistas. Temos também o theater, ok? O theater, ele é o teatro. Normalmente, nós temos shows nesses teatros, tá, pessoal? Show de dança, show de performance. Normalmente, tem também o movie theater, tá? Onde assistimos filmes. O movie theater, ele é um cinema, beleza? Normalmente, os navios de cruzeiro também tem bares maravilhosos, né? Os bars, ok? São bares muito legais, que tem, geralmente, baladinhas, tem bebidas bem diferentes. Tem os maravilhosos restaurants, ok? Restaurants são os restaurantes, tá? É importante lembrar, pessoal, que a gastronomia dos navios de cruzeiro é uma gastronomia fina e é alta gastronomia. Então, o navio de cruzeiro é uma forma de você, por exemplo, degustar uma alta gastronomia sem gastar muito, tá? Um pacote de navio de cruzeiro, você vai gastar a partir aí de R$1.500, R$1.800 por pessoa, dependendo da quantia de dias e do destino para onde você vai. Porém, você tem acesso a toda essa gama de coisas que você, de repente, ficando em um hotel comum em terra, você teria que pagar extra para ter acesso a tudo isso, tá? Shopping area, tá? A área de compras, né? Shopping é comprando, então. A shopping area é a área de compras. Dentro do navio existem lojas, lojas de roupa, lojas de produtos de beleza, cabeleireiro, maquiagem, beauty parlor, né? Que seria o cabeleireiro, tá? E tudo isso, pessoal, logicamente, tem um custo à parte do pacote que você comprou do cruzeiro, mas você tem acesso a tudo isso, tá? Tem também o room service. O room service é o serviço de quarto, tá? Você pode pedir comida, pode pedir bebida diretamente no seu quarto. Porém, ele tem um custo à parte do que foi combinado quando você comprou o pacote de cruzeiro, tá? All inclusive. Normalmente, pessoal, os navios de cruzeiro, eles são tudo incluso. Café da manhã, almoço, janta e os snacks, que são os lanches no meio do caminho. Alguns pacotes incluem também bebidas, alguns pacotes não, tá? Isso aí você tem que verificar na hora de fechar o seu cruzeiro. Normalmente, os cruzeiros, eles têm as bebidas à parte, porém você pode contratar um pacote de bebidas antes de ingressar no navio, tá? É só você verificar e ver como funciona. E é importante, pessoal, entendermos que o navio, embora ele seja um resort gigante, muitas coisas do navio vão ter nomes diferentes. Como, por exemplo, o seu quarto, que é cabin. Cabin é cabine, tá? Você não vai ficar no room, beleza? Alguns navios até chamam de room, mas é bem difícil. Normalmente, você vai ter cabin, que é cabine, beleza? Os andares, pessoal, se chamam decks, tá? Então, deck 1, deck 2, deck 3, são os andares do navio, beleza? Também nós temos o lobby, tá? O lobby, assim como no hotel, é a entrada do navio, que geralmente é muito bonito, tem lustres maravilhosos, elevadores panorâmicos, tá? É um hotel sobre a água, literalmente, tá? E aí nós temos, pessoal, arrow, arrow é a proa, a frente do navio, beleza? E bow, bow é a polpa do navio, a parte de trás, beleza? Nós temos starboard side, que é este bordo, que é o lado direito do navio, e port side, que é o bordo, que é o lado esquerdo do navio. Ah, mas por aí que eu preciso saber disso? Porque quando você pegar o mapa do navio pra ver onde fica o teatro, os bares, os restaurantes, ele não vai falar, primeiro, segundo andar, ele vai falar deck 1, 2, 3. E ele não vai falar pra você a esquerda do navio, a direita do navio, até porque se você está aqui, a direita aqui, a esquerda aqui, se está espelhado, a direita aqui, a esquerda aqui, por aí vai. Então, eles utilizam esses nomes técnicos, tá? Arrow, bow, starboard side, port side, beleza, pessoal? E existe um porém muito grande no navio, pessoal. Existe uma norma internacional chamada STCW, tá? STCW é a norma que rege a Organização Marítima Internacional. Então, o STCW, pessoal, ele é um conjunto de regras sobre sobrevivência em alto mar. E assim que você entra no navio, você vai procurar sua cabine, vai deixar a sua mala, vai colocar uma roupa confortável e vai ser feito um announcement, ok? Um anúncio que vai falar que você precisa se dirigir à sua Assembly Station. O que é Assembly Station? Assembly Station, pessoal, é o local de reunião que você precisa ir no caso do navio ou afundar ou ter algum acidente que você precise ficar num lugar de segurança, tá? Esse treinamento é obrigatório, tá? Chama-se Emergency Drill, ok? Que é treinamento de emergência. Esse treinamento, todos os clientes precisam estar presentes. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa em alto mar, você precisa saber aonde se dirigir no caso de acontecer alguma coisa, tá? Como você sabe que alguma coisa aconteceu? Você sabe que alguma coisa, ainda não afundamento, aconteceu no navio quando você escuta Seven Short Blasts. O que é Seven Short Blasts? São sete cornetadas curtas, tá? Então vai ser... Quer dizer o quê? Emergência no navio. Corra para a sua Assembly Station. E One Long Blast. One Long Blast... Significa abandonar o navio, tá, pessoal? Isso aqui, embora você esteja como cliente, é importante você saber por quê, porque você precisa estar preparado caso aconteça alguma coisa com o navio. E para esse tipo de situação, nós temos alguns materiais, que são o Life Belt, tá? O Life Belt é aquele círculo, pessoal, que você joga no mar. Eu sempre olhei aquilo em filme, sério, eu achava que era fofinho. Não é, aquilo é de madeira, é duro pra caramba, tá? Se pegar na testa, machuca. O Life Raft, tá? O Life Raft, ele é um bote inflável, tá? Um bote salva-vidas inflável. O Life Boat, que ele é um bote salva-vidas mais desenvolvido, ele já é um tipo de lancha, tá? Então, quando o navio afunda, eles têm o Life Boat e o Life Raft, que servem pra você subir a mão dos dois pra sobreviver. E por último, a Life Jacket, ok? O Life Jacket é o colete salva-vidas, tá? Que você vai utilizar no caso de você precisar entrar no mar por alguma razão, tá? De preferência pra abandonar o navio. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Isso é um pouquinho sobre navios. Próximo vídeo eu vou falar sobre navios de cruzeiro trabalhando. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Thank you very much. Até logo e... Bye, bye!